Bom, então, hoje a gente vai fazer os exercícios de revisão inicialmente, sobre a intermissão. A gente vai revisando os conceitos à medida que a gente vai resolvendo os problemas, a gente vai mudar um pouquinho a estratégia. Bom, e em seguida a gente vai fazer duas aulas na unidade, essa aula 10A vai ser sobre esse tema, e depois na aula 10B a gente prossegue com o início do capítulo 10 sobre guia de onda. Vamos comentar sobre os tipos tradicionais de guia de onda, vamos falar sobre modos, guiados, classificação desses modos, como é que se dá o fluxo de potência, o que é a frequência de corte, e vamos fazer um exemplo inicial, por causa de um guia de placas paralelas. Bom, então vamos começar aqui a nossa primeira parte, com alguns exercícios que eu selecionei para fazer, eu confesso que eu nunca fiz esses exercícios antes, então é uma boa oportunidade de saber se realmente o resultado vai dar o que a gente imagina que vai dar, e pode se perguntar também por que fazer exercícios que sejam tão complexos, tendo em vista que não se vai pedir esse nível, talvez, de detalhamento em uma oficina ou em uma prova. Mas a ideia aqui é realmente, com a solução desses problemas, de ganhar insight, de ganhar insight na solução de problemas em geral. Então, uma parte inicial vai ser sobre teoria de campos. Teoria de campos. Cálculo de linha de transmissão usando teoria de campos. Depois nós vamos fazer na parte final. Você tem esses dois primeiros problemas aí. 9.2 e 9.9. Depois a gente vai para a carta de Smith. Vamos usar o aplicativo SmartSmith. A gente vai fazer esse 9.14 e esse 9.16. Que tratam de casamento de impedâncias, etc. Muito bem, então vamos começar com esse primeiro problema. 9.2. Você tem aí uma linha de transmissão de placas paralelas. Separação D. Nessa figura aqui. A região de placas que está preenchendo com material de permissividade Y e permeabilidade Mi. admita que o campo não varie na direção X. A direção X é essa direção aqui. E que a largura de placas, cada placas, seja W. Então, a gente vai fazer um cálculo aproximado. Certo? Porque, na realidade, calcular exatamente os campos dessa estrutura é muito complicado. Porque você tem aqui meio interno. Meio externo, né? O campo vaza para cá, tá certo? Então, não é tão trivial resolver esse problema. A gente vai admitir, na realidade, que apesar das placas terem tamanho infinito, essa largura W é muito maior que D, de forma que a gente pode admitir que essa estrutura tem uma extensão muito grande na dimensão X, né? De forma que nada varie, tá certo? Com essa dimensão. Então, basicamente, essa é a condição. Então, vamos lá. Então, com essa proposta, né? Determine os campos de elétrico magnético do modo TEM, certo? Que pode se propagar na estrutura. E, a partir daí, você determina a capacidade de sensibilidade de comprimento, indutância, sensibilidade de comprimento, e a impedância característica. E aí, vem uma parte importante, que é o conceito de que nós temos repetidamente falado, né? Resistência de folha, para determinar a condutividade, ou seja, sabendo dada a condutividade, né? E a relação entre profundidade de cada placa e a profundidade de penetração, qual é a resistência elétrica e a profundidade de comprimento da intermissão. Não é difícil de calcular, tá certo? É muito fácil, usando o conceito de resistência de folha, né? E daí, vamos calcular a identidade interna, a profundidade de comprimento, armazenada no interior das duas placas condutoras, admitindo que cada placa tem a permeabilidade magnética M0. Então, aqui estão as sugestões, tá certo? A gente vai comentar quando for resolver, né? Vamos admitir que o campo decaia, de acordo com a profundidade delta S. A gente vai fazer isso, né? E vamos calcular as coisas e ver que as coisas vão bater. Bom, espero que dê certo, né? Que a gente mostre que a indutância é R sobre ômega, certo? Certamente deve dar esse resultado, né? Bom, primeiro, a gente vai calcular a solução. Ora, nesse problema aqui, a gente vai ter, digamos, simetria de translação na direção X. Então, as quantidades envolvidas não variam com X, mas no máximo só com Y. É claro que os campos variam com Z também, tá certo? Mas, como é no caso de modus T a M, né? A gente resolve no plano transversal, né? Nós sabemos que, no modo T é M, no plano XY, digamos assim, o problema é governado pela equação de Laplace, em que tem um W transverso de Φ igual a zero, em que sabe-se, a priori, que Φ depende de duas variáveis, né? X e Y, em princípio, certo? Mas só que para esse problema específico, como W é muito maior do que D, a gente vai fazer uma hipótese adicional em que não haja variação com X. Então, o potencial só depende, na realidade, de Y, né? Certo? Então, nesse caso, se tem o Napassiano transverso, que é D2, DX2, mais D2, DY2, aplicada uma função que só depende de Y, resulta em D2Φ, DY2 igual a zero. E nós já sabemos que a solução geral é da forma AX, AY mais B, né? Então, você tem esse problema de valores fronteiros, né? Você tem aqui a placa de cima, a placa de baixo, olhando para o atravessal, né? Aqui nós temos coordenadas, Y e aqui é X, né? E você tem que, essa distância D, vamos fazer aqui Y igual a zero, exatamente aqui, e aqui Y igual a D. Então, a gente vai aplicar contínuo contorno. Então, essa placa no plano de transmissão, a de cima está o potencial V, e a de baixo está aterrada. Potencial V, zero. Então, em Y igual a zero, você tem A vezes zero, mais B igual a zero, B igual a zero. Y igual a D. A vezes D igual a V. Solução A igual a V sobre D. Ou seja, o potencial é da forma como nós esperávamos, né? V sobre D vezes Y, solução potencial. E com isso, você tem os campos, o campo eletromagnético. O campo é igual a menos gradiente de Φ. O campo é transversal, né? Deixa eu lembrar aqui a notação que a gente está usando. Deixa eu abrir aqui rapidinho. 8, 9, 8, 7, 8, 9, 9, 7. É... É transversal, né? A gente usa essa notação aqui, ET. Isso aqui vai dar menos menos AY. O campo está na direção Y, né? menos AY. Derivado total, porque só depende de Y. Df de Y. Então você tem o campo E transversal menos Df de Y, que é menos V sobre D AY. Daí você tem o campo transversal. Ou seja, se supõe, num dado plano de referência em que V é positivo, então o campo E está assim, né? Da placa de cima para a placa de baixo. Bom. Bom, e o campo H? Bom, H é aquele forma canônica, né? 1 sobre a impedância de onda do meio, propagação do sentido Z, o U é o AZ, vetorial, ET. Tranquilo, né? Por isso que essa forma canônica é útil. Sabendo ela, a gente rapidamente calcula as coisas. O campo magnético transversal é igual a 1 sobre Z, só lembrando que Z AY sobre Epson, a Z vetorial, a Z vetorial, campo H, é, aliás, menos V sobre D AY, você tem o campo H, Z com Y dá menos X, com menos dá mais, né? Z com Y dá menos X, com menos, dá mais, então vai dar V sobre D impedância, seja, campo elétrico sobre impedância AX. É o resultado do campo magnético, certo? Então vamos só relembrar o que está se pedindo aqui, né? Campos elétricos e magnéticos, primeira parte dessa aqui. Pode se falar na estrutura, então para esse caso, solução final, E vale campo transversal menos V sobre D AY, daí tem o fator de propagação exponencial menos J, N, índice de refração, K0, Z. O beta, no caso, é índice de refração, vamos chamar de eta aqui porque a gente vai começar a usar eta já no contexto do capítulo 10, né? esse eta é raiz de mi éton sobre mi zero é por som zero. É a permissibilidade relativa à raiz quadrada, né? Campo H também é uma onda v sobre D e Z AX exponencial de menos J eta K0, Z. É o resultado da letra A. Então temos aí a letra A resolvida, né? Letra B. Capacitância por unidade de comprimento da linha de transmissão. Bom, tem duas formas. Uma nós sabemos que se é um capacitor de placas paralelas, eu posso calcular direto a capacitância é como se fosse um um capacitor DC normal, tá certo? Então, se você tem aqui um capacitor com a separação Epson, aqui você tem a placa de cima, tá? A placa de cima e a placa de baixo E aqui você tem digamos, separação D a área, digamos, bom, se a placa de comprimento eu vou pegar só um pedacinho ΔZ longitudinal uma largura W com essa capacitância ΔC devido ao comprimento ΔZ vai ser Epson área da placa que é W ΔZ sobre separação D então ΔC ΔZ é igual a Epson W sobre D, né? Seria esse o resultado, ou seja, a capacitação do primeiro comprimento que é CL Seria esse o resultado Esse é o primeiro método, certo? Bom, esse é o método 1. Método 2 é energia elétrica pode ser escrito como 1 meio ser energia no comprimento ΔZ é o meio da capacitância vezes módulo de V ao quadrado, né? Um meio não, um quarto, né? Certo? É... valor médio, né? E a energia elétrica nada mais é do que Sb é de potencial no plano de referência, né? Como a largura é uma largura de ΔZ, então ΔW é também pode ser escrito como um quarto de integral no comprimento no comprimento vai dar ΔZ W, né? Primeira dimensão no comprimento vou estudar ΔZ na segunda dimensão é W, tá certo? Esse volumezinho aqui que está falando, né? Esse volumezinho aqui Então vai dar ΔZW ΔZW Daí você tem agora a integral de volume, né? Integral em Dy módulo de E ao quadrado vezes Y que eu esqueci aqui, né? Que é D escalar E conjugado, né? Ou é D conjugado, né? D conjugado é ou vice-versa Quando D igual a Y é Y é real então você tem esse resultado aqui, certo? Bom módulo de E vale V sobre D Então ΔW vai dar quantos? 1 quarto ΔZW Isso aqui integral constante, né? Vai dar a altura B B é 2 que é módulo de V ao quadrado sobre na verdade deixa eu ver aqui é D, né? D D eu botei B em algum lugar aqui não foi D, né? D Esse B aqui é o quê? O que é esse B que eu botei aqui? Acho que eu botei alguma coisa errada esse B aqui não tem nada a ver B não D, né? D V2 sobre D2 isso aqui vai dar 1 quarto cancela um D com desse ΔZ ΔZ W V2 sobre D então igualando essas duas quantidades vai dar quanto? Vou fazer aqui na próxima página 1 quarto ΔC módulo de V2 igual a 1 quarto vocês vão ver aqui quanto é que deu eu vou copiar aqui tá certo? copiar esse aqui ó sinergia copy paste botar ele aqui certo? apagar este vou isso pra cá então você tem aí cancela isso cancela isso tá faltando um bocado de coisa aí né? tá faltando o Epsilon deixa eu voltar pra cá peraí energia cadê a energia não falta o Epsilon aqui falta um Epsilon aqui Epsilon Epsilon próxima página falta um Epsilon aqui certo? então obviamente ele vai obter que ΔC igual a ΔZ Epsilon Epsilon sobre D então você tem ΔC ΔZ igual a CL que é igual a Epsilon W sobre D que a gente tinha obtido da forma feijão com arroz né? certo? bom essa foi fácil né? letra B então tá respondida aqui e a indutância hein? a indutância é mais difícil tá certo? muito bem pra indutância a gente precisa calcular a corrente né? e usar aquela formulazinha vou tentar determinar vamos desenhar aqui nossa estrutura de novo tá certo? placa de cima né? vamos lembrar como é que o campo é o campo tá na direção X né? aqui tá aqui tá o eixo Y aqui tá o eixo X nós concluímos que o H a gente acabou de calcular aqui certo? o H tá digamos que o E positivo né? tá na direção X esquecendo essa parte aqui né? campo transverso H então o que acontece né? H tá sempre na direção X constante tá certo? então o H tá fazendo isso aqui então no caso ideal o H fica só entre os condutores e não penetra no condutor né? então os condutores não tem perdas a sua solução é essa né? então o que eu preciso saber? bom qual é a corrente de superfície aqui nos condutores tá certo? nesse condutor e nesse aqui onde é que ela entra onde é que ela sai tá certo? é isso que a gente precisa saber né? corrente vai por um volta pelo outro acontecendo um contorno na qual N vetorial H2 menos H1 igual a K que é a corrente de superfície densidade né? bom vamos pegar aqui por exemplo a parte a parte de cima tá certo? vamos olhar assim vamos agora fazer um desenho detalhado pra gente poder ver direitinho isso aqui é o condutor de cima vou expandir aqui vou desenhar sem limite aqui tá certo? aqui é o condutor de cima tá? aqui é a superfície Y igual a B vamos botar um N fazendo isso igual a menos Y Y meio 1 meio 2 é esse porque ele vai de 1 pra 2 meio 1 é esse esse é o condutor bom no meio 1 H1 igual a 0 no meio 2 H2 vale o campo calculado H transverso tá? então o condutor de contorno é K igual a N que é menos a Y vetorial H transverso que é alguma coisa da forma ou seja V sobre D impedância de onda né AX AY com AX A menos AZ com menos A mais ou seja a corrente de superfície vale magnitude dela é a mesma do campo magnético V sobre Z D sobre D né V sobre D é V sobre Z é ampère né V sobre Z ampère né por metro que eles estão assim né direção AY com AX dá menos AZ com menos A mais AZ ou seja vamos olhar lá assim de coordenadas o AZ aqui no nosso sistema de coordenadas está saindo do papel certo então quer dizer que a corrente está distribuída na superfície saindo do papel na parte de cima no condutor de cima né então nós temos a corrente distribuída na superfície saindo daqui de cima na de baixo então se a corrente sai aqui né se o fizesse a mesma condição no contorno agora no condutor de baixo ele está para cima o H está na mesma direção não mudou então a conclusão é que a corrente aqui faz que ela entra no papel certo então a gente calculou só em cima basta calcular uma no sentido Z a corrente vale I então se você tem um comprimento W né vou apagar essa parte aqui tá certo apaga isso aqui pode ter um espaço então observe né a corrente que foi no comprimento W seria a integral né se você for calcular usando a formulação vai ser K escalada normal ao caminho a normal ao caminho que a normal é AZ K escalar AZ DX DX é o elemento de comprimento na direção paralela à superfície né de 0 a W essa é a corrente basta usar o valor de K que está aqui AZ escalar AZ dá 1 VZ sobre D largura W né então a corrente vale V aliás esse Z o que você está fazendo aqui v sobre D esse aqui tá errado v sobre DZ impedância né vezes W isso isso VW sobre D vezes Z essa é a corrente que flui num sentido e ela volta a mesma quantidade de corrente no outro sentido tá então esse é o resultado para a corrente e pronto com isso a gente pode calcular agora a indutância eu vou apagar essa parte de baixo para a gente fazer por aqui mesmo não preciso disso aqui mais apagar isso aqui bom então o que nós temos a energia magnética novamente lembrando né comprimentozinho vou fazer só um desenho aqui pequenininho certo a gente está considerando um comprimento delta Z isso aqui vale W isso aqui vale D né então a energia nesse pedacinho aí delta W M é um quarto da indutância nesse pedacinho módulo de I ao quadrado e está dado aqui em cima certo essa é a fórmula para a indutância em termos da energia indutância em termos de fluxo de corrente enlaçada é muito complicado né é mais fácil para a corrente em termos de energia essa é a fórmula usando teoria de circuitos e aqui valentemente para meios lineares a energia magnética é o que um quarto da energia que é m módulo de H ao quadrado dv né dv nesse caso específico que é é nesse caso nada as coisas são constantes então a integral em dv é simplesmente isso aqui vai ser um quarto mi módulo de H que é uma constante né e dv é o volumezinho dessa região que é dW delta Z módulo de H ao quadrado é simplesmente v sobre d Z posso botar aqui ao quadrado se quiser né módulo de V2 sobre d2 Z2 impedância aqui vamos botar de volta né bota em termos da v sobre dZ v sobre dZ é i sobre w né v sobre dZ é igual a i sobre w correndo por unidade de comprimento então aqui isso aqui é o que i2 sobre w2 né vem daqui i2 sobre w2 tá então pra que essa construção toda pra gente poder jogar aqui né então delta wm é igual a um quarto permeabilidade módulo de H2 que é módulo de i2 w sobre w2 aí vem o d w w e o delta z isso aqui vai dar w cancela então aqui vai dar um delta z na frente né mi vou botar um 4 aqui módulo de i2 é d d sobre w isso aqui é igual a um quarto da indutância naquele pedaço módulo de i2 vai cancelar um bocado de coisa aqui vai dar uma coisa de um quarto né você tem a indutância de comprimento que vai ser mi d sobre w né tem mais algum lugar aqui deixa eu tentar vir pra cá é delta l que está aqui sobre delta z igual a mi d sobre w essa é a igualdade de comprimento que a gente obtém né é é isso então resultado né essa é uma forma de calcular certo vou mostrar uma outra aqui já já então a indutância por unidade de comprimento que é delta l e delta z deu mi d sobre w mi d sobre w né deixa eu a forma alternativa d o que o que você tem a de que ela está aqui o que você tem é Você pode calcular assim, né? Você pode calcular assim, né? L sobre C, igual a Mi sobre Epsilon, né? Tem essa relação que nós temos no capítulo 9. Então, se o C é capacitância, então, indutância é igual a capacitância de cumprimentos, Mi sobre Epsilon. Como a gente calculou antes, cadê ela? Está por aqui, né? Está aqui. Epsilon W sobre D, vezes Mi, sobre Epsilon, né? Então, ainda o tânsito de cumprimento é igual a Mi W sobre D, né? Será que eu errei alguma coisa aqui? L sobre C... Não, 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 não. Está errado aqui, peraí, desculpe. L, C é que é... Está errado. Espera aí, né? L, C... L, C... Não é isso, não. L, C é que vale Mi Epsilon, né? Desculpe. Isso aqui eu estou confundindo com a impedância característica com a impedância de onda, que são coisas diferentes. Isso aqui é a impedância característica, né? Então, é... Ou seja, L, C é igual a Mi Epsilon. Ou seja, quer dizer, a velocidade de fase que tem a ver com Mi Epsilon, né? É... Também tem a ver com o produto L, C. Essa é a relação que nós temos. Então, é... Então, vamos fazer de novo. L, C é igual a Mi Epsilon. Então, L, L é igual a Mi Epsilon sobre C, L. C, L é Epsilon W sobre D. Então, você tem essa relação aqui, né? Epsilon cancela Mi D sobre W. Então, a coisa está correta, certo? Já troquei as bolas aqui. Mi D sobre W, que é o resultado obtido, né? É... Muito bem. Então, vamos continuar. Pelo escala aqui da X da linha, então, com a... Agora que você tem aí, né? Minutização da simulidade de comprimento e capacidade da simulidade de comprimento, nós temos aí letra... letra D, né? Então, na letra D, nós temos... impedância característica da linha... raiz de L sobre C. Foi esse erro que eu cometi aí na... confusão que eu fiz aqui, certo? L vale Mi D sobre W. Vamos colocar aqui raiz quadrada de Mi D sobre W. Vezes 1 sobre Epsilon W sobre D, né? Então, aqui vai dar a característica igual a... Mas se D2, D sobe, né? Fica quadrado e W fica W quadrado e fica Mi sobre Epsilon. Vai ficar... raiz... D sobre W, raiz de D2 sobre W2. Raiz de Mi sobre Epsilon, né? Raiz de Mi sobre Epsilon, né? Ou seja... Zc igual a D sobre W e Z. Então, a característica é uma fração que é a razão da altura sobre a largura... BxZ. Então, uma forma de você controlar a impedância de uma linha de transmissãozinha, certo? Simples, desse tipo, certo? A característica é aproximada, né? É a razão desse sobre W, certo? Que engolvera. Você quer duplicar a impedância, duplica D em relação ao dado. Altura sobre largura. É isso que determina a impedância, certo? Por que largura, né? Porque quanto mais é largo, mais capacitivo, tá certo? Então, L sobre C, né? Então, faz sentido, certo? Muito bem. Então, agora... Essa é a questão interessante que eu vou fazer, né? Admita que a condutividade de cada placa seja sigma, que a espessura seja muito maior que a profundidade de penetração. Qual é a essência elétrica da unidade de comprimento da linha de transmissão, né? Certo? Muito bem. Então, o que nós temos aí? Vou fazer novamente o desenho aqui, certo? Fazer, aliás, em perspectiva, que é melhor, né? Fazer assim, pegar mais uma vez um comprimentozinho... Um comprimentozinho delta Z, né? E aqui eu vou fazer agora a espessura, tá certo? Essa parte aqui é delta Z, certo? Essa parte de cima, né? A delta tem a parte de baixo. E essa parte é a parte que tem condutor, né? Esse parte aqui, né? A parte de baixo também, né? Então, o que acontece, né? Na verdade, a corrente está atravessando... A potência é dissipada nos dois condutores, né? A corrente vai por um, volta pelo outro. Então, aqui vai ser dissipada a corrente, vai ser dissipada a potência, né? E aqui também, tá certo? Potência é duas vezes maior. Então, a resistência... É duas vezes a resistência de uma dessas aqui, tá certo? De uma dessas... Ora, se a resistência de folha... Vale 1 sobre sigma, né? Profundidade de penetração... Então, a resistência dessa... De um comprimento de delta Z Atravessada... E a corrente atravessando a largura W é Delta Z Sob W RS Certo? Essa é a resistência de uma placa dessa Porque a profundidade de penetração é só delta S, né? Então, a resistência total... Delta R, que eu vou chamar... É igual a duas vezes... Delta Z sobre W RS Né? Ou seja, a resistência para a profundidade de penetração é duas vezes... É... É... Tá faltando aqui uma dimensão... Tá faltando... É... Delta Z... É... Delta Z... Vamos tentar nos convencer que isso é verdade, certo? Potência dissipada é a soma das potências dissipadas nessa placa de cima, mais a placa de cima. Então, a potência dissipada total, ΔP, é a resistência, digamos, é a resistência elétrica, ΔR, na placa superior. Sobre 4, modo de ao quadrado, mais ΔR, na placa inferior, sobre 4, modo ΔR ao quadrado, que é a mesma corrente, né? Ou seja, é a soma das duas resistências, certo? Então, a potência dissipada é a soma da resistência, ΔR inferior, mais ΔR superior, sobre 4, né? Modo de ao quadrado. Então, em termos da corrente que flui no sistema, essa seria a resistência elétrica, né? Então, deve estar correto esse cálculo de fluxo, certo? 2Rs sobre W, né? O perímetro, né? É. Tchau. Vamos agora calcular essa segunda parte aqui. Determine a indutância interna, a probabilidade de comprimento, devido à energia magnética armazenada no interior das duas placas. Bom, a dívida em cada placa tem a permeabilidade magnética, que é 1,0. Ora, veja bem, a energia em cada energia por simetria, né? Numa dada placa é igual a energia na outra, certo? Então, a energia armazenada, eu vou até... Passar para a próxima página, vou dar esse desenho aqui que a gente vai usar, tá certo? Vamos fazer um desenho aqui. Então, você tem aí... Vou fazer na placa de cima, tá certo? Vou exagerar aqui o tamanho, né? Bom, o que acontece, né? O campo... Vale H, aqui fora, ele decai para dentro, aqui a direção Y, né? Decai de acordo com a função H igual a... Chama de H0, né? Certo? Então, observe, né? Na aproximação que o campo penetra, certo? Então, o campo transgencial satisfaz a condição de contorno. Não tem corrente de superfície, né? A gente eliminou a corrente de superfície, que foi a nossa idealização, e bota o campo penetrando dentro do contorno. Tá? Esse aqui é o contorno. Então, agora, o campo transgencial é contínuo, certo? Então, o campo do lado de fora, imediatamente calculado no caso ideal, e aqui dentro, ele também é H0, certo? Devido a esse condição de contorno. Então, o campo aqui dentro vai ser H... Na direção X, né? Obviamente. H0, exponencial de menos... Chamar isso aqui de... Coordenada Y. Se isso aqui for Y0, vai ser Y menos Y0 sobre delta S. É assim que eu varia, né? Então, qual é a energia armazenada, admitindo que essa espessura aqui, né? Seja muito maior que a profundidade de penetração, né? Então, vamos calcular, certo? A energia armazenada dentro... A gente vai calcular uma indutância interna. Então, você tem a energia interna, M interna, numa placa, certo? Vai ser igual. Então, isso aqui é metade, né? Energia total sobre 2, certo? Então, a metade da energia interna é igual a 1 quarto de... 1 quarto de... Admitindo aqui que seja Mi0, certo? Vai ficar Mi0, né? Módulo de H ao quadrado. Então, vai dar H2 H0 ao quadrado, né? Exponencial de menos Y menos Y0 ao quadrado sobre 2 delta S dy integral de Y0 até infinito. Tá? Então, essa é a energia. Metade da energia nas duas placas. E se H0 é conhecida, é constante. Então, eu faço a mudança variável, faço Y menos Y0 igual a Y'', né? Desculpa, isso aqui está na quadrada, né, pessoal? Isso aqui está errado. menos 2, certo? Que é exponencial vezes exponencial, né? Menos 2, menos 2. Vai dar... Nessa mudança variável, dy' é igual a dy, né? Vou botar isso aqui mais pra baixo. Isso vai dar integral de 0 infinito, dy' exponencial de menos menos 2Y' sobre delta S. Isso aqui vai dar 1 quarto e 0. Lembre-se que nós sabemos que em H0 ao quadrado foi calculado, no caso ideal, foi o campo calculado, né? Essa integral aqui vai dar exponencial de menos 2Y' sobre delta S de trocando limite, daria menos, né? Infinito até 0 sobre 1 sobre delta S. Ou seja, vezes delta S, né? Isso aqui dá igual a 1. Certo? Ou seja, a energia armazenada está faltando aqui algumas coisas que eu esqueci, certo? Nos dois condutores vai dar 1 meio, mi 0, H0 ao quadrado delta S. Agora está faltando aqui o quê, né? Integrado de volume, né? dy, faltou aqui o delta Z e a largura W, certo? Porque eu esqueci, né? por energia por unidade de comprimento vou dar 1 meio delta Z, delta S, né? Vezes W, tá certo? Pronto. Nosso resultado é esse. No final se dá certo, né? Se faz sentido, tá certo? Bom, então agora vamos calcular em termos da indutância interna, né? pegar isso aqui e copiar para a próxima página, certo? aqui. Bom, por outro lado, a indutância interna é energia por unidade de comprimento, aliás, energia interna é 1 quarto delta L módulo de I ao quadrado lembrando, né? I, tá certo? é igual a é ou melhor, né? Você pode dizer assim I é igual a corrente de superfície que a magnitude dela é H, né? é H zero vezes W, né? É isso que tem, tá? E é igual a isso. Então isso aqui dá 1 quarto delta L módulo de H zero ao quadrado W2 Então com isso a gente vai calcular agora é o que tem a indutância interna, não é chamada de interna, certo? Interna, né? Então igual a tá faltando alguma coisa aqui e de L2 energia na aquela quantidade é acho que tá certo não tá certo Então você tem que ir igualando isso com isso você tem aí 1 quarto delta L interno H zero ao quadrado W2 igual a 1 meio H zero ao quadrado delta S W, né? Vou cortar aqui H zero ao quadrado sai Então delta L interno vai dar 2 é mi zero delta S sub W se não estivermos errados, né? Cadê o delta Z? É eu tenho que passar o delta Z pra cá, né? É delta W interno igual a isso aqui igual a lei igual a isso vezes delta Z certo? Vezes delta Z você tem delta L interno sub delta Z é igual a 2 mi zero delta S sub W, né? Certo? Resultado da letra F ainda não, né? não, tá certo delta F concluímos certo? Bom, vamos ver agora se isso aqui dá certo? se dá certo interno interno por unidade de comprimento né? e resistência por unidade de comprimento certo? a gente chamou aqui de L e L, né? eu chamei de outra coisa aqui é bom, isso aqui na realidade é o nosso L e L que a gente que está falando aqui o interno de unidade de comprimento vale 2 mi zero delta S sub W esse é o resultado obtido vamos agora ver a relação entre isso e a resistência por unidade de comprimento cadê ela? tá aqui vou copiar pra lá copy então vou ver a conexão entre essas duas coisas agora bom, vamos calcular a razão L sobre R né? vamos ver o que ele está perguntando aqui né? bom, L sobre R tem que dar 1 sobre gama então vou chamar calcular aqui no caso vamos calcular R sobre R que dá ômega né? vamos fazer o contrário aqui R sobre L então aqui é R sobre L e L né? 2 R e S sobre W dividido por L inverso de L dividido por L né? L vezes W sobre 2 mi zero delta S isso aqui vai dar quanto? 2 cancela ainda bem W cancela fica R S sobre mi zero delta S né? será que vai dar isso né? bom R S sobre mi zero delta S né? sobre mi zero delta S bom R S é 1 sobre sigma delta S 1 sobre mi zero sigma delta S ao quadrado e a delta S por sua vez é igual a pi F mi zero sigma elevado a menos 1 meio né? então a ao quadrado vai dar pi F mi zero sigma sobre mi zero sigma certo? zero sigma então isso aqui vai dar pi F né? pi F por sua vez é ômega sobre 2 pi isso aqui vai dar pi ômega sobre 2 pi que vai dar ômega sobre 2 então tem um fator de 2 aí que será só ver se errou alguma coisa ou seja R sobre L dá ômega sobre 2 né? é R sobre L ômega sobre 2 já tem um errozinho aqui e esse errozinho aqui veio de um lugarzinho que a gente errou aqui numa continha tá certo? que é um fator de 2 né? na hora que a gente integrou isso aqui certo? dá delta S sobre 2 aqui certo? e não delta S daí esse 2 vai cancelar né? então esse aqui vai dar sobre 2 né? então esse 2 aqui cancela com esse fica sobre 4 aqui corrige sobre 4 então esse resultado aqui não é 1 meio mas é 1 quarto 1 quarto né? resultado então a energia 1 quarto isso aqui é a fórmula original né? 1 quarto de L2 certo? esse aqui não é 1 meio aqui é 1 quarto também então esse 2 vai sumir então a indutância interna na realidade é mi 0 delta sobre w certo? não tem esse 2 aqui e aí quando a gente vai fazer a razão R é dado por isso aqui né? e aqui você não tem esse 2 que vem da indutância e o resultado dá duas vezes isso né? duas vezes isso porque não tem aqui é 1 certo? 2 RS então o resultado aqui dá 2 ocorre de tudo e aí aparece o 2 2PF né? 2PF aqui não precisa nem fazer nada disso né? tudo errado aqui ou seja da ômega né? certo? como a gente imaginava né? esse ômega sobre 2 está errado deu ômega corretamente então fizemos tudo certinho aqui só foi um fatorzinho de 2 ali então esse é o resultado final deu problema certo? letra G né? do problema proposto certo? vamos fazer agora este problema é esse aqui né? esse aqui deixa eu fazer aqui este aqui 9.9 né? considere uma linha de transmissão sem perda de impedância resistiva ZC essa linha é utilizada para alimentar uma carga de impedância resistiva ZL diferente de ZC entre a linha e a carga é conectada uma outra linha sem perda de impedância característica Z1 diferente de ZC ou ZL comprimento L primeiro determina a quantidade de infecção Z igual a menos L vou fazer primeiro essa questão primeiro depois a gente vê a segunda certo? a gente vai enunciar depois então o problema é exatamente esse aqui você tem uma linha de transmissão impedância ZC você tem uma carga ZL entre as duas você conecta uma segunda linha de transmissão de impedância chamada de Z1 característica comprimento L vamos calcular o coeficiente de infecção para isso eu preciso da impedância de entrada aqui dentro Z1 transformada através dessa linha agora a impedância de entrada é igual a tensão V mais menos J beta Z no caso certo? mais V menos exponencial de menos J beta Z sobre a corrente que é 1 sobre ZC V mais menos J beta Z menos V menos exponencial de J beta Z aqui está errado seria mais ou menos né? só que em Z igual a menos L isso aqui vai dar apenas de entrada igual a ZC V mais eu já vou dividir por V mais certo? e já lembrar que V menos sobre V mais é o coeficiente de infecção da carga né? então aqui você fica com exponencial de menos J beta L mais V menos sobre V mais da gama L aqui eu mudei Z igual a menos L né? isso aqui vai ficar mais certo? aqui puxa vida aqui está errado né? e ficou então aqui exponencial de J beta L mais gama L exponencial de menos J beta L né? pode botar o J beta L em evidência que vai dar ZC 1 mais gama L exponencial menos J2 beta L 1 menos gama L exponencial de menos J2 beta L lembrando né? que o coeficiente de infecção da entrada que se chama de gama in tá certo? é gama L exponencial de menos J2 beta L né? então eu posso escrever em termos de coeficiente de infecção de entrada né? ao invés de fazer uma expressão muito grande fazer desse jeito ZI igual a ZC só que não é ZC né? lembrando a gente está transformando nessa impedância aqui então no fundo é Z1 então volta aqui para Z1 todo mundo tá certo? Z1 né? vou apagar aqui esses Z6 todinhos tá certo? só lembrando que está transformando através da primeira linha de transmissão que está com a carga então ZI igual a Z1 1 mais gama já sabia disso né? gama in sobre 1 menos gama in certo? veja aqui guardado o gama essa impedância na entrada vamos deixar dessa forma que é mais interessante fica fazendo função trigonométrica nem nada deixa guardada a fase bom e com essa infecção gama é a impedância vista na entrada ZI está aqui menos ZC sobre ZI mais ZC certo? então se eu botar essa expressão aqui ZI menos Z1 1 mais gama in certo? 1 menos gama in sobre ZI mais Z1 mesma coisa 1 mais gama in 1 menos gama in se eu multiplico todo mundo por 1 menos gama in então vai cancelar o denominador vai ficar vai ficar gama in igual Z1 Z1 menos gama in sobre menos Z1 né? Z1 e embaixo e embaixo fica mais Zin 1 menos gama in mais Z1 1 mais gama in e eu posso organizar aqui Zin com Z1 tá certo? que Zin rapaz isso aqui é ZC né? e a Zin peraí tá errado isso aqui o gama é igual a a impedância de entrada menos ZC né? sobre Zin mais ZC desculpe né? isso aqui tá errado o Zin vale Z1 1 mais gama in né? sobre 1 menos gama in certo? eu acho que eu fiz errado aqui na outra parte Zin menos está certo então tá certo então Zin menos ZC sobre é porque eu fiz invertido Z1 1 mais gama in 1 menos gama in mais ZC e agora a gente organiza aqui tá certo? vai ficar gama igual a Z1 1 mais gama in menos ZC 1 menos gama in Z1 1 mais gama in mais ZC 1 menos gama in tá? ou seja gama in ou seja gama igual a Z1 menos ZC primeiro fator mais gama in evidência Z1 mais ZC sobre e embaixo e embaixo vai ficar Z1 mais ZC mais gama in Z1 menos ZC e agora e agora eu vou dividir por Z1 mais ZC a gente vai começar a identificar alguma coisa né olha a gente vai chamar de coisa sem reflexão gama linha né aqui ele entre as duas linhas de transmissão como só se elas existissem né é a linha intermediária menos a de entrada sobre Z1 mais ZC lembrando que gama in por sua vez é gama l né exponencial menos J2 beta l então a forma que a gente obtém de coisa sem reflexão é coisa sem reflexão só das linhas de transmissão associadas a elas a diferença de empresas características né gama linha mais coisa sem reflexão devido a descontinuidade entre carga e a linha intermediária e aqui fica um mais gama linha né gama linha que está aqui ó gama l exponencial menos J2 beta l essa é a forma que a gente vai usar para conhecer reflexão composto essa é a mesma forma que aparece em reflexão de uma de uma estrutura de duas camadas de duas interfaces se você calcula onda plana incidindo em uma interface dupla dá esse resultado aqui de incidência normal na realidade isso aqui é o resultado geral independentemente do ângulo de incidência né você pode calcular também de uma forma muito parecida com essa certo esse é o resultado A bom daí vem a segunda parte assumindo que o comprimento seja lambda sobre 4 em que lambda comediona na linha intermediária determine Z1 para que o consciente de inflexão seja nulo ou seja você obter casamento essa seção intermediária esse tipo de estrutura é chamado de transformador de um quarto de onda né exatamente porque esse lambda sobre 4 aqui tá certo então vamos lá então se beta L beta é 2 pi sobre lambda né vezes L e L vale lambda sobre 4 isso aqui vai dar 2 pi sobre lambda 1 lambda 1 sobre 4 que dá o que desculpe não é beta L é 2 beta L dá 2 vezes 2 vezes né 4 pi sobre 4 vai dar pi então quando isso aqui dá pi vamos calcular aqui gama o gama composto né é gama linha mais gama L mais gama L vou botar aqui de novo 2 beta L 1 mais gama linha gama L exponencial de menos j 2 beta L e no caso 2 beta L vale pi você tem exponencial de menos j pi que vale menos 1 resultado gama linha menos gama L 1 menos gama linha gama L ou seja para que gama d0 basta que eu assegure que gama linha igual a gama L gama L essa é a condição ou seja é como se essa reflexão aqui tá certo fosse exatamente igual a essa só que devido a um defasamento de pi há uma interferência destrutiva entre essa primeira reflexão e a advinda essa reflexão aqui quando chega aqui ela vem com o sinal trocado então se você tem aqui um campo que faz isso o campo refletido dessa aqui vai fazer isso você tem um cancelamento perfeito você tem uma reflexão igual a zero o que acontece quando gama L é igual a gama L gama L é igual a z1 menos zc sobre z1 mais zc igual a gama L que é zL menos z1 sobre zL mais z1 então vamos fazer essa continha aqui z1 menos zc vezes zL mais z1 igual a zL menos z1 vezes z1 mais zc então vamos expandir z1 zL mais z1 ao quadrado menos zc zL isso aqui é um 1 menos zc z1 igual a do outro lado zL z1 mais zL zc menos z1 ao quadrado menos z1 zc z1 z1 zl cancela z1 zc z1 zc z1 zc z1 zc aqui cancela com z1 z1 zc z1 zc igual a, passar para cá, 2ZLZC. Ou seja, Z1 ao quadrado é igual a ZLZC. Ou seja, vamos para cá. Z1 igual a raiz de ZL vezes ZC. Então, se você escolher Z1 como sendo a média geométrica das impedâncias características da linha de entrada original e a carga, ZC e ZL, então você tem o casamento perfeito. Por isso que ele é chamado de transformador de quadro com quarto de onda. Uma estrutura que tem a presença característica, que é intermediária, média geométrica, com quarto de combina de onda, vai casar exatamente a carga, a linha de transmissão. Bom, então esse é o resultado desse problema. Muito bem, agora vamos continuar com a nossa aula de exercícios. Dois últimos problemas. Agora a gente vai começar a usar o smart smith. Essa aqui a gente acabou de fazer, está certo? Aliás, nós fizemos essa 9.9, vamos fazer 9.14 agora. Você tem aí... Deixa eu ligar aqui. Nós temos uma carga de impedância 30 a 10, menos 10, não é? E uma linha de transmissão com a impedância característica de 50 ohms para alimentar essa carga. Então a frequência de operação é 3 GHz. Então, isso quer dizer que vai ter que determinar valores numéricos. Determina as duas primeiras soluções para a posição e comprimento de um estúdio simples terminado em curto-circuito e conectado em paralelo com a linha de transmissão que deve ser usado para permitir o casamento à carga. Então aí vai estar duas soluções, as duas primeiras soluções. Existe um número infinito de possibilidades porque a função de impedância é periódica, a função de impedância tem periodicidade λ sobre 2. Então, qualquer solução e o local de λ sobre 2 pode ser utilizado. É claro que a gente não vai usar trechos muito longos, porque, inerentemente, há perdas e quanto mais longo, mais fora do desempenho projetado a gente vai estar, certo? Então, vamos lá. Você tem aí uma linha de transmissão pela nossa característica conhecida, a carga é 30 menos 10, não é isso? 30 menos 10 e aí, pelas características aqui é zc, não é? Vamos para cá. 50 ohms. A primeira coisa que a gente faz é já normalizar a quantidade que é a impedância da carga. Você dividir zl por zc achar o valor normalizado Então, se tem zl normalizado vale 3 quintos que é 0,6 menos j 1 quinto que é 0,2 Vou usar ponto, tá? Usar ponto separador ponto 6 menos j ponto 2 Bom, então a ideia é você utilizar um stub paralelo, né? Esse problema é em paralelo? Então, ele vai ser em curto-circuito que é o primeiro problema Então, vamos colocar aqui um stub em curto-circuito Vou fazer aqui embaixo Vou botar aqui uma certa distância Uma distância D curto-circuitado e aqui você está uma distância comprimento L Então, como a gente falou antes a gente vai ter que transformar isso aqui para a dimitância Calcular a dimitância E a partir daí a gente vai trabalhar na carta de limites como se com as mesmas propriedades da função impedância Então, é vai primeiro transformar para a dimitância depois vai transferir essa dimitância para a dimitância de entrada A gente quer que nesse ponto a dimitância de 1 mais j um valor b normalizado chamar de b mesmo E daí eu tenho que adicionar um stub em curto-circuito e aqui o stub, né? o y do stub y é normalizado tem que dar menos jb E com isso a dimitância de entrada chamar de y normalizado vai dar 1 mais jb menos jb que dá 1 Então, eu tenho uma carga casada porque a dimitância normalizada é igual a 1 Vamos achar essas duas soluções Bom, então começando Nossa carga normalizada vamos localizar na carga de Smith 0,6 menos j2 Vamos aqui no nosso Smart Smith 0,6 Escrevi aqui 0,6 menos 0,2 A interseção dessas duas curvas essa vermelha com essa azul Vamos achar o curso de reflexão referente a essa carga Você vai achar a sequência que passa por esse ponto de interseção E agora a gente vai pegar a fase e jogar até aquele ponto para determinar a fase mais ou menos Está certo? O curso de reflexão daí está dando mais ou menos 213,5 Então, tem um valor de referência aí de fase Vou até escrever aqui O curso de reflexão é dado por 0,28 Então, está essa carga O nosso curso de reflexão gama é 0,28 exponencial de j fase de 213,5 Lembrando que é vezes π somos 180 Porque esse número aqui é um volume numérico graus É a fração de grau de uma volta completa Está certo? Bom O que a gente vai fazer agora é Bom, essa é a carga Está certo? 0,602 Vou achar a dimitância A dimitância é obtida invertendo de π Está certo? Essa fase para você achar no outro lado vai achar o valor do médio da dimitância Ou seja Se eu invés de π eu subtraio ou somo 180 Você tem aí 213,5 menos 180 que dá 33,5 Então, eu vou ter aí 33 graus e meio Então, eu venho aqui e mudo minha fase para 33,5 Pronto Diametralmente oposto Eu vou achar a interseção dessas duas Ou seja, eu vou achar as duas curvas de resistência Ou agora vai ser condutância no caso e susceptância que passam por esse ponto Vamos lá Vamos ajustar aqui Pronto Você vai ter mais ou menos aí certo? O valor da condutância e a susceptância passa aqui mais ou menos aí 1,51 e 0,51 Certo? Então, a admitância da carga normalizada é 1,51 mais j mais j 0,51 Certo? O que a gente vai fazer agora a gente vai deste ponto a gente vai se deslocar até encontrar a curva de condutância igual a 1 que é aqui nesse ponto aqui Então, a gente vai marcar nesse ponto um valor de referência para o comprimento Vamos achar esse valor de referência porque a gente vai andar em direção ao gerador que eu estou fazendo isso estou indo em direção ao gerador mas eu preciso achar esse valor de referência aqui deixa eu fazer aqui ajuste fino passou um pouquinho está certo? Mais ou menos aí posso se quiser deixa eu ver 4, 3 eu posso vir aqui 35 está mais ou menos bem em cima certo? Então, o valor de referência onde a minha carga está a carga está em L igual a zero mas só que o valor aqui da carta dá um valor absoluto aqui a gente não tem ele não zera os valores então é 0,4535 então vamos botar esse valor de referência então o L normalizado de referência vale 0,4535 o que a gente vai fazer então agora a gente vai se deslocar em direção ao gerador certo? diminui a fase L aumenta diminui a fase até encontrar essa circunferência aqui que é G igual a 1 que é a admitância igual a 1 mais alguma coisa então vamos em direção ao gerador até encontrar essa primeira solução tá? primeira solução mais ou menos aí né? nessa primeira solução a 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 por aqui né? a curva de susceptância de de susceptância que passa por aqui certo? agora vamos ver que valor agora nós temos 0,602 então o novo valor de L normalizado é 0,602 estou usando vírgula e ponto misturado deixa eu usar ponto aqui 0,602 então a variação o D é simplesmente esse L menos L de referência normalizado que dá 0,602 menos 0,45 1,454 certo? fica muito isso aqui vai dar quanto? C de 50 148 ponto 1,4 8 né? 8,4,2 foi 1 C de 4,10 foi 1 2,4 pronto exatamente então achamos uma primeira solução de chamada de D1 certo? 0,148 eu já vou achar a segunda solução tá? se eu prosseguir em direção ao gerador eu vou passar para cá e ir até a segunda solução que vai ser aqui ó certo? deixa eu achar logo a segunda solução vamos continuar aqui até essa interseção aqui para achar outro valor de D né? outro valor de mais ou menos aí certo? mais ou menos aí né? ponto 898 então o D2 solução foi essa né? solução 2 é ponto 898 menos o valor de referência que é ponto 454 isso aqui vai dar quanto né? 400 mais 44 4 ponto 444 448 459 448 pronto então a segunda solução vou botar aqui D2 igual a ponto 444 certo? então para cada uma das soluções eu vou achar um valor de L do Stubb né? vamos para voltar para a solução anterior D1 eu tenho que ir para esse valor aqui né? ponto C6 de 2 simplesmente escreve aqui agora que é mais fácil ponto C6 de 2 pronto estamos de volta é aqui né? ponto C6 de 2 vamos achar quem é a admitância obviamente aqui embaixo eu fazer isso né? 1 né? é a primeira valor e X é o valor negativo que passa por aqui mais ou menos aí não? pronto mais ou menos aí 1 059 né? aí está escrito Rx mas é G e B né? condutância e susceptância então para a solução 1 chamar de Y Y in 1 normalizado é igual a 1 menos J menos J 059 certo? eu vou prosseguir para outra solução porque daí me economiza tempo né? para ver quem é o Y em 2 tá certo? Y em 2 vai dar também 1 né? e vamos ver o resto aqui bom essa Y em 2 aqui é 0898 né? a gente tem que basta eu botar aqui 0898 que está lá do outro lado aqui ó vão achar a susceptância só mexer no X aqui para cima mais ou menos aí pronto mais 58 é o simétrico né? aparentemente são simétricos né? esse erro é erro de observação visual aqui que eu estou vendo né? bom então o que eu vou precisar no caso 1 vou chamar vou achar um L1 de Stub o L do curto-circuito chamar assim LCC1 normalizado né? e aqui eu vou achar um LCC2 normalizado bom então nesse caso aqui eu preciso de uma susceptância do Stub BE1 normalizado que vale 059 no caso 2 vou precisar de um Stub cuja susceptância seja menos 058 certo? então o que a gente faz? a gente vai parte do curto-circuito no diagrama de admitâncias né? bom o curto-circuito no diagrama de impedância está aqui certo? no diagrama de admitâncias o curto-circuito está aqui né? a admitância vai em direção ao gerador até encontrar certo? o valor 059 isso aqui vai bater aqui em cima certo? em algum lugar você vai ter uma curva que passa por aqui 059 é isso que a gente vai fazer certo? então vamos fazer a primeira solução para achar o primeiro valor de Stub de curto-circuito 059 deve ser né? então vamos localizar aqui a gente vai agora sair desse problema certo? 0 0 0 e fazer outro problema agora que é achar o Stub ou seja o Stub eu venho do curto-circuito eu boto aqui ou seja a susceptância vale 0.58 0.59 0.59 está aqui então eu venho daqui até aqui certo? grama igual a 1 né? e meu comprimento em direção ao gerador eu já estou em cima dela né? então vamos embora direção ao gerador esse comprimento é real estou em cima do Stub em 0 aqui então esse vai ser realmente o comprimento do Stub que vai dar esse valor aqui ponto 335 primeira solução na segunda eu faço menos 58 pronto volto aqui para 0 e vario o comprimento até chegar nesse valor temos aí a solução aproximada né? mais ou menos 1,66 então você tem as soluções solução 1 o D que é a posição do Stub é ponto 148 e L1 aliás chama LCC1 né? é ponto 335 solução 2 D2 D2 ponto 444 L2 LCC2 deu quanto? deu ponto no meu mesmo bom terminamos? não ainda não quer saber o valor numérico né? igual a 3 gigahertz pode admitir que a linha seja uma linha que o índice refração digamos no meio de preenchimento seja 1 daí fica fácil né? igual a C sobre lâmida então 3 gigahertz dá quanto? é isso mesmo? 3 gigahertz 3 gigahertz vamos ver aqui 3 gigahertz então você tem 3 gigahertz você tem lâmida igual a 3 vezes 10 a oitava sobre 3 vezes 10 a nona metros né? 3 gigahertz 3 vezes 10 a oitava metros por segundo isso aqui vai dar 10 a menos 1 que dá 10 a menos 1 que dá 10 centímetros né? ponto 1 metro que é 10 centímetros certo? então os números são relativos né? então os tamanhos aqui vão ser vezes 10 né? então valores absolutos solução 1 só multiplicar por 10 que eu até faço né? valores absolutos né? d1 igual a 1,48 centímetros 1,5 centímetros aproximadamente né? 1,50 l1 3,35 valores absolutos 3,35 centímetros solução 2 d2 igual a 4,44 l2 igual a 1,66 ou seja observe as dimensões né? dimensões pequenas por quê? porque ele está em altas frequências né? 3 gigahertz comprimento de onda é 10 centímetros né? 10 centímetros de comprimento de onda certo? 10 centímetros a função a função impedância já voltou ao mesmo valor duas vezes já já tem dois meios comprimento de onda em 5 centímetros ela se repete certo? então o que que muda na letra B né? no caso a letra B a única coisa que vai acontecer aqui é aqui me dando estipos simples em paralelo em aberto né? essa é a diferença certo? então a única coisa que vai mudar na solução não vai mudar nada tá? certa posição do estube né? ou seja a solução D1 e D2 são as mesmas certo? a única diferença é que agora circuito aberto no diagrama de impedância ele está nesse ponto no de admitância ele está do lado de cá CA admitância né? então o que que ele vai fazer a única coisa que ele vai fazer é os valores de L tá certo? então no caso só pra gente mostrar aqui vou botar aqui pra zero todo mundo tá certo? zero todo mundo aqui então vamos lá por exemplo né? pra solução 1 o valor do estube tem que ser ponto 59 né? então tem que chegar aqui em ponto 59 a partir do circuito aberto né? então vou vou botar meu L aqui nesse ponto que dá um circuito aberto circuito aberto aqui né? mas no caso pra impedância é aqui a limitância é do lado de cá então vamos botar um L de referência daí eu preciso de uma referência certo? então vou botar o 1 o crosshair aliás volta pra cá 025 né? então a gente vai agora daqui pra cá então pro caso solução 1 só pra gente fazer uma delas só solução 1 L barra de referência vale 025 e você vai então daqui aumenta em direção ao gerador aumenta o valor de D de L no caso aqui chama de L né? até chegar naquele valor lá 035 certo? então o valor D1 D do circuito aberto 1 vai ser igual a 035 menos 1 quarto por meio de onda e dá quanto? 0.085 0.085 e a mesma coisa seria pra segunda solução que vocês já entenderam a ideia no caso segunda solução a gente vai faria algo semelhante certo? e daí eu calculo em centímetros só fazer a solução 1 só vezes 10 ponto 85 centímetros ou seja 8 milímetros e meio certo? um negócio muito pequeno ok? bom acho que daí vocês podem fazer o resto baseado nessa nessa solução bom muito bem último exercício é o casamento com um estube simples em série né então considere o casamento de impedância de uma carga a uma linha de transmissão para o caso de um estube conectado em série com a linha de transmissão conforme está na figura 916 segura aqui certo? admito que a dimensão transversal dos estube ou seja imagina o cabo coaxial né você tem aí o cabo coaxial em que a dimensão transversal chama isso aqui mais ou menos de W certo? no máximo W separação entre os dois condutores da ordem de W digamos assim no pior caso a gente vai emendar isso aqui num condutor e isso aqui no outro então isso aqui vai dar uma largura W mais ou menos certo? você vem com a linha de transmissão emenda uma parte da linha de transmissão abre né não é muito prática mas a gente pode imaginar isso abre bota aqui uma conexão vai pelo cabo coaxial até um circuito circuito aberto e volta né volta pelo outro condutor e emenda do outro lado é isso aqui ou seja na prática se W for muito pequeno em relação a D e A e o combino de onda tá certo? então isso aqui pode ser considerado um único ponto né ou seja o que aconteceu aqui é que você na realidade adicionou uma resistência Z em série certo? então a impedância de entrada seria aqui no caso essa impedância Z mais a impedância transformada daqui pra cá de uma distância D mais Zin né mesma coisa a gente quer que essa impedância normalizada digamos assim tá ou seja aqui você tem ou seja você quer que Zin na realidade é isso você quer que Zin tenha uma parte real resistiva 1 né quando chegar aqui mais J X e a a impedância Z do estube mais Z tem que dar menos J X tá e daí você vai ter uma impedância casada né impedância Z é chamada de total tá certo normalizada igual a 1 né soma desse arranjo sério é 1 ou seja é o mesmo problema que a gente resolveu antes né caso eu vim que estube série é a mesma coisa de fazer estube balera só que não precisa transformar pra limitância você trabalha simplesmente no diagrama de impedâncias né então isso aqui pra refazer o exemplo eu deixo pra vocês fazendo isso você até não tem nenhuma dificuldade a única coisa que não precisa fazer é transformar pra admitância ou seja você simplesmente é transforma a impedância localiza a impedância no caso de limite transforma até achar a circunferência de resistência a lugar de um método em R igual a 1 né pega o estube em outro circuito o circuito aberto vai em direção ao girador até dar um valor menos x cancela pronto resolvido ok então é essa é mais ou menos a revisão de exercícios referente a aula 10 parte A né em seguida a gente vai iniciar o capítulo 10 certo que vai ser a nossa aula 10 parte B né né Obrigado.